Fala aí, povo bonito! Aqui é o Mano0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais um episódio da nossa série de The Sims 4, senhores! Nossa, que a gente está na tela e Carmenzinha Kardashian aqui para vocês, que vocês gostam tanto, eu adoro muito também! Então é muito importante que vocês cheguem no vídeo como, dando aquele gostei, que é muito importante pro feedback da série, ajuda muito no canal! E se você não conhece a série de The Sims 4, todos os episódios estão aqui embaixo na descrição e aqui em cima no cardzinho também, pra você estar conferindo e não perder essa série maravilhosa! Mas galera, seguinte, eu já estou começando o que? Com a bomba? Eu não sei se vocês lembram, no nosso último episódio a gente já viu problemas aí com um monstro debaixo da cama de Carmenzinha, e eis que o monstro tem tentáculos, antes era só fumaça, agora ele botou tentáculo pra fora, brother! Ele botou tentáculo pra fora, a menina não consegue dormir por conta disso, mano! Pelo amor de... Ah, pronto, o monstro parou! O monstro parou... Não, o monstro não parou não, peraí! Nona Tela, vai lá borrifar esse monstro! Como é que a gente vai... Pelo amor de Deus, peraí! Carmenzinha, Carmenzinha, a gente precisa resolver isso aí, Carmenzinha! Cadê? Pedir para borrifar o monstro embaixo da cama! Vamos, ó! Carmen não conseguiu se comunicar com o monstro embaixo da cama, parece que ele não quer fazer amizade nesse momento! Pelo amor de Deus, esse monstro é muito antissocial! Será que ele ainda está aqui? Não, ele foi embora, mano! Fica tirando o sono da menina, a menina mó de boa ali querendo dar uma nanadinha e o monstro vem e... Entendeu? Isso é super complicado, mas bom! Galera, eu espero... Eu tomei uma decisão aqui! Eu ia tentar esperar Dona Tela ser promovida pra tentar fazer ela virar vampira! Porém, tentando da via, eu sei que vocês estão muito ansiosos, vocês querem muito, mas muito que a gente faça Dona Tela vampira! Então, eu vou tentar, de fato, transformá-la em vampira nesse episódio aqui! Afinal, ela só vai trabalhar daqui dois dias, cara! Então, vai demorar um pouquinho, senhoras e senhores! Vai demorar um pouquinho! Então, eu espero do fundo do meu coração que a gente consiga fazer a Carmen virar vampira nesse... A Carmen, não, gente! Eu tô falando, tô trocando toda hora os nomes, eu tô ficando confusa! A outra tá ficando mais velha e eu tô confundindo a mãe com a filha, entendeu? É um pouco de... Aí, correspondência chegou! Ai, é o dia de... Quando a gente tava voltando a ganhar a graninha, a gente vai ter que pagar 1.200 de aluguel, senhoras e senhores! Olha essa delícia que está acontecendo! Mas, ok! O importante é não ficar devendo, galera! É uma coisa que não é legal! Dica pra sua vida! Nunca fique devendo nada pra ninguém, porque não tem coisa pior do que isso! E olha lá, olha lá, olha lá! Ele voltou, ele voltou! É só a Carmenzinha voltar pra casa que ele volta, mano! Vamos tentar conversar com ele de novo! Será que ele quer uma amizade? Ele não quer amizade! Ah, meu Deus, mano! Eu vou ver... Ou eu vendo essa cama... Ou eu resolvo isso aqui do bagulho do monstro! Olha, gente! Quando a gente vir a dona... A dona Tela não vê o monstro embaixo da cama! Só a Carmenzinha que vê, mano! Pera aí, dona Tela! Dona Tela! Por favor! Você! Ah, não! Pera aí! É, não! Só a Carmenzinha que vê o monstro! Quando a gente... Ah, vocês não vão começar vocês dois, hein! Quando a gente pega pra controlar a Carmenzinha, galera! A gente seleciona aqui pra controlar ela! A gente vê o monstro! Mas se a gente seleciona a dona Tela, a gente para de ver! Então! Ah, que loucura! Pera aí! Vamos... A gente tem que pedir como Carmenzinha lá pra dona Tela! Pra ela borrifar o monstro embaixo da cama! Vamos ver se a dona Tela vai! Ó, dona Tela! Tua filha pediu! Assustar! Tu vai assustar a criança? Não, mano! Não assusta a criança, não! Aí, ó! A dona Tela não quer borrifar o monstro debaixo da cama! Então vamos vender aqui essa cama! Eu... Ah, começou! E eu espero do fundo do meu coração que a gente consiga resolver esse problema aí do monstro debaixo da cama, senhores! Vamos pegar aqui uma cama mais... Não queria... Eu queria pegar a mesma cama! Olha essas camas aqui! Cama cara! Cama de cobertura especial! Ok! Vamos lá! Vamos botar essa cama aqui! Vamos redecorar ela bonitinho! Muito bem! E vamos torcer pra que o monstro debaixo da cama não apareça novamente! Ela tá assustada demais pra dormir, mano! Pelo amor de Deus! Pede pra sua mãe te acalmar! Pede pra tua mãe te acalmar! Cara, elas tão perdendo relação muito rápido, cara! Que doideira! Bom, vamos cuidar da Carmenzinha! A Carmenzinha, afinal, é uma criança que está assustada! Isso não pode acontecer, senhores! Tadinha! Né? Pô, acabou de ver um monstro debaixo... Fazer cocô furioso! Faz um cocô furioso mesmo! Isso aí! Desconta tudo na privada, Carmenzinha! Vai! Olha só esse Caleb! É ou não é o namorado perfeito, gente? Manda uma mensagem aqui pra Dona Pela! Ei, soube que você tem uma inimizade com a Gracinha Walsh! Aquela garota é uma idiota! É o namorado perfeito! Por quê? Porque apoia nas brigas rabugentas da namorada dele, gente! É o namorado perfeito, senhoras e senhores! Gente, tadinha da Carmenzinha! Tá morrendo de sono porque não conseguiu ir dormir ainda por conta do monstro debaixo da cama, mano! Galera, eu tentei dar uma adiantada aqui nos dias, né? Deixei o jogo rolando sem estar gravando... E... Dona Tela! Dona Tela vai trabalhar já já, né? Daqui exatas 24 horas, senhores! Porém, entretanto e todavia, eu arrumei uma coisa muito mais legal pra gente fazer aqui nesse episódio! Que é o quê, senhores? Eis que me suja a notificação que o aniversário da Carmen tá chegando, brother! O aniversário dela tá chegando! Falta apenas dois dias pro aniversário da Carmenzinha! Então, senhores, ao invés da gente fazer aí com que a Dona Tela vire vampira aqui no episódio de hoje... Vamos fazer o quê? Que a Carmen chegue à adolescência, cara! A Carmenzinha vai chegar na adolescência e aí vai dar o tempo certinho da Dona Tela ir trabalhar, voltar do trabalho e também virar vampira, né, cara? Porque a Dona Tela, ela realmente, cara, ela só precisa ir mais uma vez pro trabalho! É uma vezinha que ela vai pro trabalho e ela volta pra uma vida! E eu realmente tô com medo dela virar vampira e não conseguir ser promovida porque é a última coisa que falta pra ela platinar a aspiração de criminosa, cara! Pra chegar em inimiga pública! Ela só tem que atingir o nível 8 da carreira de criminosa! É só isso que ela precisa fazer! Mas, bom, vamos então aqui só dar uma cuidadinha da nossa Sims, né? Tadinha, a Carmenzinha tá precisando dormir, cara! Será que ainda tem esse monstro debaixo da cama dela? Eu acho que não tem, ó! Tá pedindo pra borrifar o monstro debaixo da cama! Vamos pedir lá pra... Pra Dona Tela borrifar? Ó, chegou, deu aquela borrifada, a criança foi dormir, tamo susto e tal! Tá tranquilo, está favorável até o momento! Coé, mano! Ó, 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 esses vizinhos, mano! As meninas tentando o quê? Tem uma boa noite de sono, da nanadinha! E eis que, em plena terça-feira, 10 horas da noite, os vizinhos estão se amando! Os vizinhos estão se amando! A Dona Tela tá só consertando ali, ó, o suveiro que quebrou! E já vai colar aí, esmurrando essa porta! Pelo amor de Deus, esses vizinhos são muito barulhentos! Nem no lote em que a gente tinha traços de vizinho barulhento! Ah, você saiu como? Ah, pelo amor de Deus, vamos contra... Eu vou arrumar um entupimento aqui também, porque vocês que entupiram, seus otários! Dona Tela, dá na cara dele! Dá na cara dele! A gente quer ver treta! A gente quer ver briga, entendeu? Mostra aí pra ele que ele não pode sair se amando, gritando, porque existe uma criança dentro de casa que precisa dormir, entendeu? Carmecia tava dormindo! Dona Tela, passa aí! Aí, ó, ganhando, mano! É pra sair o quê? Dona Tela é invicta nas tretas, cara! É invicta nas tretas! Ganha até de vampirão nos feratos, cara! E, ok, eu tinha colocado ela pra consertar, ela não consertou! Então vamos voltar e resolver o problema, não é mesmo? Senhores, é quarta-feira o dia que o quê? Que Dona Tela vai ao trabalho, galera! Às oito horas de hoje, Dona Tela vai ao trabalho, o que é muito bacana, muito importante pra gente! E a Carmenzinha está onde? Está na escola, está feliz, tá vendo? Desde que a gente mudou o visual da garota e tudo mais, ela ficou um pouquinho mais feliz! E olha só que apareceu aqui! Melhoria no pôster! Carmen está muito empolgada para entregar seu pôster sobre golfinhos, ilustrações, fotos, fatos divertidos, tem de tudo! Mas todas as crianças estão admirando outro pôster que está brilhando com todos os detalhes na cor prata! Carmen poderia dizer que esqueceu o seu pôster e tentar colocar mais coisas no intervalo! Não! Ela vai entregar no prazo, né? Carmen decide se orgulhar do seu trabalho e não arriscar e levar um desconto por atraso, né? Ela entrega o pôster ganhando a professora um sorriso tímido e uma nota oito! Ok! E o que está rolando aqui? Os vizinhos... De novo! Os vizinhos não... Os vizinhos não aguentaram! Mano, os vizinhos não param, não! Pelo amor de Deus! Vai sair o brother de toalhinha de novo? Agora saiu uma mina de toalhinha! Ah, minha filha! Pelo amor de Deus! Dona Tela, cai na porrada com ela de novo também! Cai na porrada com ela de novo também! Porque esse povo está achando que é o quê? Que é... Que aqui é... É qualquer coisa que pode se pegar e ficar fazendo barulho para todo mundo ouvir? Você não fala, faz quietinho, pô! Faz a sua! Você é louco, mano! Mas, bom! Vamos lá! Como eu disse, a gente vai, de fato, envelhecer a Carmen nesse episódio! Então, Dona Tela! Dona Tela! Vamos colocar ela aqui para assar! Ah, não! Não é assar, não! Vamos colocar a Dona Tela para cozinhar aqui um bolinho, né? Um bolo de coco e alfarroba! Não, não! Um bolinho de chocolate padrão! E vamos mandar ela colocar velhinha para que assim que a Carmenzinha chegar, senhoras e senhores, ela já vire uma bela adolescente! Nossa, galera! A Carmenzinha chegou! Está um pouco mal, né? Porque está cansada! Mas, minha filha, você vem aqui nessa cozinha assoprar essas velhinhas é agora, entendeu? E Dona Tela quebrou a geladeira! Ô, Dona Tela! Ô, o que a vizinha está fazendo aqui? Peraí, Dona Tela! Para de cozinhar para você ver a sua filha ficando mais velha, Dona Tela! A sua filha está ficando mais velha! Vai virar adolescente! Já vi um cabelo diferenciado ali e um nariz um tanto quanto estranho, senhores! Ô, meu Deus! Adolescência! Tribulações românticas! Shorts de ginástica suados! E surtos hormonais lhe aguardam! É melhor apertar os cintos! A vida vai começar a acelerar! Ai, meu Deus do céu! Ok! Ok! Vamos lá, então! Pensar no que a gente vai colocar aqui para essa garota! Este é o momento! Este é o momento! De ver o que é que vai acontecer, né? Bom, conhecimento... Se bem que ela foi uma menina que estudava, brincava com kit de ciência e tudo mais... Popularidade definitivamente não é a dela! Comida também não... Local! Hum! Local é uma boa, galera! Local! Vamos botar o traço de local nela que a gente tinha acabado de colocar na Jurema na última série, mas infelizmente a série se perdeu e a gente não explorou muito esse traço, né? Então vamos colocar que ela é local e não paqueradora! Ha ha! Olha aqui! Esses sims ficam tensos perto de sim paqueradores e raramente ficam paqueradores! Para eles, é difícil ser românticos em público! Eu acho que esse é um traço que combina um pouco com ela, né? Ou vamos ver se a gente tem algum mais interessante... Ela tem cara de que seria vegetariana também, né, mano? Eu acho que ela tem cara de vegetariana! Vamos colocar então que ela é vegetariana no lugar de não paqueradora? E quando a gente conseguir colocar mais um traço, a gente coloca que ela é não paqueradora! E olha só essa Carmenzinha, gente! Ficou com cara de indiana! Tá parecendo indiana! Tá linda! Tá gatosa! Tá maravilhosa, Carmenzinha! Vamos olhar aqui como é que é a roupa dela... Ações... Cadê? Trocar de roupa? Eu quero... Vem cá! Vem cá, minha filha! Eu quero ver a sua roupinha casual, minha filha! Essa é a roupinha casual dela, gente! Mas que roupinha muito casual mesmo, não é? E essa aqui é a nossa Carmenzinha adolescente, senhores! Olha que coisa mais bonita! Ah, e uma coisa que a gente precisa fazer é reformar esse quarto no próximo episódio, porque afinal está um quarto de criança, a gente precisa colocar aqui um quarto de adolescente para a Carmenzinha! Mas, gente, se você gostou do episódio de The Sims 4 de hoje, não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante e ajuda pra caramba aqui no canal, senhores! Então deixa aquele joinha! E se você não é inscrito, clica aqui na minha cara para se inscrever e não perder mais nenhum vídeo! Eu vou deixar também aparecendo aqui todos os episódios da série de The Sims 4 e um vídeo que eu fiz comendo a moeba, senhores! E jogando com o pé desse lado aqui, vai lá conferir que tá bem tenso! Mas eu espero que vocês tenham gostado, a gente vai ficando por aqui! Muito obrigada por assistir, um beijo da loira e eu fui!